Apoderar-se Cada um, cada qual Resgatar o juro Resistir e ser um grau Repartir o agulho Apoderar-se de si Remediando o passo Convertir no olhar Nosso brilho e fúria Conceber, conservar A guerrilha entrega Nesse nosso desbravar Emane-nos amor Até quando suceder De silenciar O que nos trouxe até aqui Nada melhor virá Nada melhor virá Apoderar-se de si Recomendando atos Não sou quem estou Aqui Sou um instante O que nos trouxe Cada um, cada qual Resgatar o juro Existir e ser um grau Repartir o agulho Apoderar-se de si Repartir o agulho Repartir o agulho Entrega Nesse nosso desbravar Desbravar O que nos trouxe até aqui Nada melhor virá Nada melhor virá Nada melhor virá Nada melhor virá Me verou Remedio do passo Remedio do passo Remedio do passo